Quanto é a soma dos algarismos do quíntuplo de 30% de 60% do número 4.210? Esse exercício, se tivesse uma calculadora, ele saía nesse tante, como diz a minha sogra. Mas vamos comigo. A soma dos algarismos do quíntuplo, então, é 5 vezes 30%, 30 sobre 100, de 60%, 60 sobre 100, de 4.210. Já vamos simplificar aqui com zeros, esses dois zeros com esses dois zeros, esse zero com esse aqui, beleza? Vamos ver quanto que tem aqui. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 6 dá 90, né? Então, eu tenho 90 vezes 421 dividido por 10. Já dá para simplificar melhor aqui. Então, é só 9 vezes 421. Então, 9 vezes 421, vou até fazer aqui, vezes 9. Vamos ver quem é bom de tabuada, hein? 9 vezes 1 dá 9, 9 vezes 2 dá 18, sobe 1. 4 vezes 9 dá 36, vem 37. Só que ele quer a soma dos algarismos. Então, vai ser 3 mais 7 mais 8 mais 9. Então, só aqui dá 10. 10 mais 17 vai dar 27. E adivinha? Gabarito, letra B. Beijinho, bacana, né? E aí